Vou conversar um pouco com o Trichu, um dos maiores organizadores de eventos de Benguela. Tudo bem? Pronto, é o seguinte, o que eu quero falar sobre o show, eu vou falar sobre os shows no geral. Nós agora viemos aqui para inserir um novo modelo de espetáculos, não um novo que não existe cá, mas um novo modelo que já existe fora e que aqui em Benguela não tem abrido. Poucos espetáculos existem aqui com os músicos únicos, normalmente os espetáculos têm dois, três, quatro músicos. Eu tenho uma percebida inclusive que as pessoas chegam à porta e perguntam, ah, mas esse é o Paulo Flores, ah, mas esse é o Matias Damasio. É, porque vamos ganhar um bocadinho mais de cultura musical. Os artistas como Paulo Flores, Matias Damasio, Digo e Ola Cimeto têm outros álbuns, têm muito mais para mostrar e é que os clientes desse caso, os produtores, também queiram ouvir músicas que já não tem tempo. Muitas vezes quando nos veem esses artistas, em certas participações, nos veem a cantar a música dele no momento, Paulo Flores pode estar a cantar o Bota-Bota ou o GP, mas não canta o âmbar, não canta a minha querida mãe. Então, esses shows que estou a realizar é um show virado para várias idades e para pessoas apreciadoras de música. Inclusive também começar a tocar nas pessoas um bocadinho desse lado, fazer nascer ou crescer esse hábito que se calhar está ali bem. É a cultura musical, estamos a aprender muito nisso. Portanto, também dizer que é um buraco no mercado que não existe, que não existia. É um buraco nesse momento que há para mim, desculpa. É uma falha que eu encontrei, então comecei a fazer isso. Outro é os horários. As pessoas veem os shows, começam muito tarde os shows. As pessoas ficam 2, 3, 4, 5 horas a espera. Normalmente nós temos uma hora de apertura que começa entre as 19h ou as 20h e começamos sempre uma hora depois. Não vai faltar mais de 10 minutos, o show vai ter que abrir 10 minutos depois da hora agendada. Nesse caso, a abertura de portas, neste show do Paulo Roja, vamos ter um serviço de esperança de freio. Já é a primeira vez que estamos a inserir uma cozinha. Temos empregados já com um nível, lá de cima, formados em serviço. Temos uma empresa com a Sangabar. Além de dizer que temos a vertical a patrocinar, a dar um grande apoio. Há muita vontade de nós, aqui deste lado da Trichim, de estarmos focados no que é um evento de qualidade. Dizer também que aqui no Calunga, hoje vamos dar um outro passo, que já temos feito a dar. Mas, inclusive, transmitir toda a sensualidade, o carinho, o amor da música para as pessoas. Há pra se escombrar. É isso que estou focado. Há uma novidade na Trichim Produções. Os shows agora são todos ao vivo. É, porque a novidade já é fazer shows. E esta ideia também dos shows foi focada em trazer a banda, trazer tudo completo. Não estamos aqui a ouvir o artista em playback. É um bocadinho mais difícil de fazer, claro. Tem custos. E, principalmente, em Benguela, até aproveitando tocar esse assunto, Os patrocinadores e as grandes empresas não têm budget para aqui. Ou quem vem fazer shows já vem com o patrocínio do ano. Nós temos feito cartas, temos feito pedidos. Mas há um grande problema. Os patrocinadores hoje não olham no final do patrocínio. Eu já me apercebi. Muitos shows patrocinados por grandes empresas anglanas. Mas eles não focam. Não há ninguém que vai apreciar o show e dizer Olha, o show que patrocinamos no Benguela, Correu de certa forma. As pessoas esperam duas horas. Porque, às vezes, a empresa patrocinou um show. Teve lá 1.500 pessoas. Mas não se sabe se 1.500 pessoas saíram contentas ou chateadas. Então, é nisto que eu estava a pedir para as empresas terem um departamento de fiscalização. Eu estou a pedir, não estou a pedir. Estou a apontar. Porque, ao cabo, saiu sempre um usado. Tenho aqui um show com qualidade. Tenho um show garantido. Tenho um show bonito. E os patrocinadores não aparecem. Isto também é um bocadinho de lobbies. Eu sei que, com o tempo, vou conseguir conquistá-los. Transformar a minha área no mar, tenho a aumentá-la. Mas, era só uma chamada de atenção. Acho que devia haver uma fiscalização por parte dos próprios patrocinadores. E abrir mais um bocadinho o bar de lobbies para as provisas. Também nas provisas para as provisas. Sim, primeiro pela satisfação dos clientes. Quais são os principais patrocinadores da tua empresa? Por enquanto, tem tido a Vertical, é uma empresa de construção, aqui do ramo de Benguela. Se não, a melhor ou a maior. Não digo a maior, mas digo para mim, a nível de qualidade, a empresa que eu primo. Tenho o restaurante de caçanga, que é um grande apoio. Tenho também a Rádio Benguela, que tem nos dado um grande apoio. E, às vezes, a Rádio Morena. Portanto, o hotel residencial Benguela, tem nos dado também um... Quer dizer, os patrocínios que nos têm aparecido acabam por ser descontos bons para nós, na fase do que estamos a viver hoje em dia de crise. Bons para nós, acaba sempre por ser um patrocínio. Mas, comparando as empresas que eu estou a chamar a atenção, ainda não há nada por este lado que me tocou. Mas, também, vamos esperar, vamos fazer com qualidade e mostrar. Outra coisa que eu queria pedir às pessoas é que não ficassem com medo de vir aos meus shows. Porque, se está marcado para vir às portas 20, vocês vão ter das 20 até 21 para todo mundo estar a sentar. É a música calma. Tenho, no máximo, 20 a 25 minutos de intervenção nacional. Digo, de músicos, artistas locais. Locais, de atores é nacionais. Artistas locais. E temos, logo em seguida, o show, nesse caso, o artista. Mesmo na apresentação, nos artistas locais, por exemplo, desta vez, vem dois rapazes do Lubango, o Dúdio e o Maioral. Vem um rapaz do Lubito, que é o... Também do Lubango, vem os Teiros do Monte. Portanto, tento diversificar um bocadinho, porque acho que os locais também sentem-se um bocadinho presos no sítio. Então, eles vão buscar um bocadinho. Vamos buscar o Lubango, o artista do Lubango. Quando formos ao Lubango, também vamos a artistas do Banguela e vice-versa. As expectativas para mais logo? São boas. Acho que, tirando a parte que o angolano todo é VIP, quando acabam os lugares VIP, é que começam a comprar os locais que estão designados para outras áreas, a plateia, a plateia VIP. Era de focar quem estiver na VIP, quem estiver na plateia VIP, a nível de serviço, a nível de qualidade. E até é muito estranho, porque normalmente quem tem a melhor apreciação sonora num espetáculo desses é sempre quem está mais recuado, nunca quem está muito próximo ao Paulo. Mas pronto, estes são os hábitos que vamos ajudar a aprender. Também temos que perceber um bocadinho a nossa situação nacional, porque os preços hoje estão a variar. Era 1.500, depois já é 2.000, depois é 3.000, depois é 2.500. A gente ainda não percebeu bem qual é o poder de compra na realidade da parte pública, da plateia. E isso é que estamos a namorar. Mas também temos um custo muito alto e não podemos fugir muito à regra. Então, acaba por ser uma longa experiência. Nós começamos a fazer a Iola Semedo, o Matias Damasio, agora estamos no Paulo de Flores. Ao fim e ao cabo, estes três shows acabaram de servir. É uma plataforma de shows que eu fiz, em que tive uns que perdi, outros que ganhei. Mas no fundo, no fundo, eu ainda estou a namorar a melhor forma de fazer as coisas. Durante o ano, até o ano terminar, é mais shows? Estamos à espera da resposta de um grande artista, que ficou de dar agora. Mas normalmente a resposta dos artistas vem sempre através do outro artista que passa e diz que sim senhor, gostei da organização, funciona dessa forma, muito bem. Mas até o fim do ano, espero que em dezembro tenha marcado um show para o próximo Natal. Estou à espera de namorar a data e tudo o resto. Mas, a princípio, tenho o show preparado para dezembro. Não tenho a resposta do artista, portanto, devido à indisponibilidade. Mas vamos rezar para que tudo o parabéns. Com sucessos, muito obrigada pela entrevista. Esperamos voltar sempre a ser uma música ao vivo, que nós tanto precisamos desses afetos. Gente, essa aplausa é para ele. Obrigado, valeu. Obrigado.